As inscrições para o processo classificatório para o ano letivo de 2024 para o 2º Colégio da Polícia Militar de Londrina vai se encerrar nesta quinta-feira, dia 5. E aqui nos estúdios eu recebo o Sargento Antônio do 2º Colégio da Polícia Militar de Londrina, que vai nos explicar exatamente a respeito disso. Sargento, é um prazer recebê-lo aqui para falar do colégio. Nós que agradecemos, bom dia Gabi, bom dia a todo o público. E a ideia realmente é nós fazermos essa divulgação à população. O processo se encerra agora no dia 5 do 10, na próxima quinta-feira. E nós temos hoje, a título até para informação, nós temos 90 vagas para o ensino médio, ou para o ensino fundamental, me desculpe, para o sexto ano, se iniciar em 2024, e 30 vagas para o primeiro ano do ensino médio. Essas vagas também contemplam uma reserva para aquelas pessoas que têm portadores de necessidades especiais, ou que possuem algum laudo, também são albergadas pelo processo classificatório, que a ideia do colégio é exatamente essa, é trazer cada vez mais essa inclusão de todas essas crianças. A oportunidade de você ter um ensino de qualidade, um ensino pautado no tripé hoje, que é os valores do colégio, que é a disciplina, que é a honra, que é a hierarquia. O que nós buscamos é exatamente isso, é oferecer para as famílias e para as crianças um ensino de qualidade, mas buscando resgatar, Gabi, essa importância da participação da família na formação dos alunos, na formação das crianças, enquanto pessoas mesmo, e também essa questão do respeito, da disciplina, da hierarquia, que isso se reflita, acima de tudo, na vida dessas crianças lá na frente como adolescentes. Isso é importante. A gente vê também uma sede das crianças e dos adolescentes em ter essa disciplina, a diferença do próprio comportamento deles, quando a gente deixa a rédea mais solta e também quando a gente traz um pouco mais dessa hierarquia mesmo, desse respeito, dessa atenção, desse rigor também, né, Sargento? É, se você me permite, Gabi, existe uma dúvida muito grande das pessoas, até, mais uma vez, agradeço o espaço para a gente poder estar fazendo essa divulgação e, tirando essas dúvidas, as pessoas, muitas vezes, têm uma ideia de que, pelo colégio ser administrado pela polícia militar, que ele é extremamente rígido, que as crianças vão sair de lá praticamente prontas para assumir um posto ou uma graduação na corporação... Não é a mesma coisa que fazer um concurso e passar pela escola, né, Sargento? É diferente. É, as crianças ou os adolescentes que hoje estudam conosco, se surgirem neles, até pelo exemplo dos policiais que trabalham hoje na corporação, que trabalham no colégio, se despertar neles esse interesse de um dia comporem a corporação da Polícia Militar do Paraná, eles devem alcançar isso através de concurso público específico, tanto para as praças, né, que é de soldado a subtenente, quanto o concurso para oficiais da polícia, que é o CFO, né, que daí ele vai pegar desde aspirante a oficial até o posto máximo de coronel. Mas isso é uma escolha para se fazer depois, né, Sargento? Sim, sim. O importante é o colégio hoje, nós ofertarmos para eles essa oportunidade, não só de capacitação técnica a nível de ensino estadual, né, porque o colégio é um colégio estadual, como qualquer outro, o nosso corpo docente, os professores do colégio hoje, a maioria, cerca de mais de 90%, são todos professores da rede pública, né, então nós somos vinculados ao Núcleo Regional de Educação, né, existem alguns policiais que prestam, que dão aula também, possuem licenciatura e alguma especialização que podem dar aula, mas são matérias muito específicas. A grande, a matriz curricular principal é feita todas por professores da rede estadual mesmo, né, então ele é um colégio estadual, a diferença é que ele é administrado pela corporação, pela polícia militar. E isso traz essas diferenças que o senhor dá ao nome disso. Exato, exato, isso é importante, né, essa busca pelos primórdios da própria corporação, que é você ter a disciplina, novamente, o respeito e a hierarquia. O aluno, ele entende desde o primeiro ano, desde o sexto ano que ele chega no colégio, Gabi, ele começa a entender que ele é parte do processo, e que todos os que estão à volta, desde o comandante, que é o diretor-geral do colégio, hoje o capitão Adhemar Vieira Neto, nosso comandante do colégio e diretor do colégio, desde o nosso comando até o mais simples funcionário da limpeza, que garante a higiene dos banheiros, dos vestiários que os alunos têm acesso, é que eles merecem respeito. Eles estão ali para trabalhar em prol do aluno, né, tanto que no nosso corpo de policiais, hoje, de efetivo da polícia militar que trabalha no colégio, hoje nós temos mais de 30 policiais e a grande maioria deles tem algum tipo de formação acadêmica, né, e na maioria delas voltada para a questão pedagógica. Então, você tem ali policiais formados com licenciaturas, formados em história, pedagogia, letras, eu sou formado em direito, né, temos outros também, outras áreas de formação ou de pós-graduação nessa área pedagógica. Por quê? Para cada vez mais nós garantirmos a qualidade do nosso trabalho e que isso possa refletir na formação dessas crianças. Sargento, existe uma diferença também, que a gente estava comentando antes do senhor entrar aqui, em relação aos colégios, há uma confusão ainda por parte das pessoas. Existe, Gabi, hoje o maior questionamento que nós recebemos por parte das pessoas que nos procuram, até por ligação, né, hoje eu respondo pela comunicação social do colégio, né, e quando nós recebemos esses questionamentos, a maioria das pessoas, ah, eu quero colocar meu filho no colégio, ah, mas eu escutei que o governo federal quer acabar com os colégios militares, né, então, assim, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo agora, que estão nos acompanhando, nos prestigiando, que o colégio da polícia militar é uma coisa, os colégios cívico-militares é outra coisa, que essa é uma confusão muito grande que eles fazem, Gabi. Os colégios cívico-militares são um projeto federal do governo anterior, né, onde você tem os colégios estaduais e você tem policiais, em sua grande maioria, aposentados de várias instituições, também corporações, que prestam trabalho nos colégios, né, a fim de se buscar também isso que nós, graças a Deus, hoje já temos no colégio da polícia militar, que são esses princípios de respeito, hierarquia, disciplina, né, que era uma queixa muito grande de vários pais por todo o país, não só Londrina. Agora, o colégio da polícia militar, não. O colégio da polícia militar era um colégio estadual com a administração da corporação. Hoje nós somos sete colégios. Até 2017, quando o colégio foi inaugurado, em novembro de 2017, a fundação, né, do colégio de Londrina, nós tínhamos apenas o colégio de Curitiba. Eu acho que a gente tem até uma tela que o sargento trouxe pra gente, né, sargento, que fala a respeito desses sete colégios aí que são espalhados, então. Sim, sim, né, então, assim, isso é uma forma de que o resultado que deu em Curitiba, que foi muito expressivo e cada vez, cada ano que passa, existe uma busca maior, né, interesse maior das famílias em terem os seus filhos estudando conosco. Então, isso fez com que Curitiba entendesse que concentrar aquele nível de trabalho, aquele estilo de trabalho apenas na capital, não seria interessante, porque o princípio inicial do colégio da polícia militar, lá nos primórdios, foi atender aos filhos dos militares que precisavam sempre, precisavam estar se transferindo de unidades, né, e isso acabava prejudicando o ensino das crianças, questão de transferência, perda de matéria. Então, isso chegou a um ponto onde a procura, aí sim, externa foi muito grande, e abriu-se pra comunidade em geral. E os resultados, como eu disse, são muito bons, e eles resolveram, a partir de 2017, fazer essa abertura e distribuir o colégio para várias regiões do estado, né, mais próximo daqui nós temos o segundo, que é Londrina, temos o terceiro, que é Cornélio Procópio, na nossa região aqui, e temos o quarto colégio, que é Maringá, né, aí depois tem as outras regiões, região oeste... E aí, ao todo sete. Ao todo sete, sete colégios. E, sargento, pra quem quer se candidatar, pra quem quer se inscrever, pra poder verificar essa possibilidade de fazer parte do colégio? Eu tô vendo aqui nos folgores que o senhor trouxe, tanto o vespertino quanto o matutino nos ensinos. Isso, isso. O ensino médio, ele é no período vespertino, né, na parte da manhã, então, pra esse concurso agora, pra essas inscrições, são 30 vagas, né, pro ensino médio, e o matutino é o... aí o do ensino fundamental, né, que são 90 vagas pro sexto ano. Hoje o colégio, ele só trabalha com esses dois turnos de ensino. Mas uma coisa importante, Gabi, se você me permite, é que alguns professores, alguns pais até confundem, achando que o colégio tem ensino integral. Mas, na verdade, ele não tem. O que acontece, até pelos vídeos aqui que vocês estão passando, é que o colégio oferece algumas atividades especializadas no contraturno. Várias atividades, inclusive. E isso tem refletido vários resultados, tanto na área esportiva, né, quanto também na área pedagógica mesmo, né. Hoje no núcleo de educação, o colégio, o núcleo de Londrina, hoje se o colégio não for o melhor em índice, mas ele está entre os melhores colégios da região, por quê? Devido ao desempenho dos alunos, não só na questão da formação, mas olimpíadas presenciais, olimpíadas online, né. Então, assim, pelo período que nós temos aí de efetivo trabalho, que são de cinco anos, né, de 2018 para cá, são índices incríveis e que nós trabalhamos todos os dias, é uma sementinha. Você vai plantando, vai plantando, para fazer com que isso continue crescendo. É o desenvolvimento global mesmo das crianças. Sim, é um compromisso. E o primeiro passo, Sargento, é poder, então, entrar no site de vocês. Exatamente. Olha aqui, a produção abriu aqui para a gente, para que a gente possa acompanhar, né, Sargento? Boa, perfeito. É essa tela que já vai se verificar. Produção, se vocês puderem colocar o site no GC depois, para que o pessoal que esteja em casa possa ver, cpmlondrina, perdão, .com.br. Você já vai poder, então, verificar essa tela. E aqui, faz, então, o processo classificatório, de 2023 para 2024. Exato. É aqui? É. Aí, nós sempre indicamos, orientamos, tudo bem que agora o prazo está um pouco apertado, né, mas nós sempre indicamos que a pessoa entre, faça a leitura do edital, existem vários documentos que são muito importantes, que os pais têm que conseguir esses documentos no colégio onde a criança hoje está estudando e que fazem parte dos documentos necessários para finalizar a inscrição. Então, é muito importante eles darem uma olhada nisso. Se tiverem dúvidas, podem estar entrando em contato com a gente no colégio, né, pelo 3878-8300, né, aí já é a tela onde você, de fato, primeiro você faz um cadastro e depois você começa a preencher os dados, né. E também, para aquelas pessoas que têm essa vontade, Gabi, ah, o meu filho não está nessa fase de quinto ano ou nono ano, né, para prestar e só vai estar o ano que vem. Mas se a criança tem esse interesse de conhecer o colégio, conhecer a estrutura e despertar os pais, despertarem na criança esse desejo de estar lá, eles podem agendar as visitas ao colégio, né, inclusive as visitas na parte da manhã sou eu mesmo que faço, na parte da tarde eu tenho a soldada do Dona Zan, que brilhantemente me ajuda na comunicação social do colégio, então nós nos colocamos à disposição também para as crianças e para as famílias conhecerem a estrutura do colégio, né, para tirarem aquela cisma que às vezes existe, ah, mas é o colégio lá no... Eu escutei um comentário brincando ontem com algumas pessoas, ah, mas o meu filho falou que lá as crianças não podem nem conversar no intervalo. É piada, porque é um colégio como qualquer outro, vocês veem nas imagens... Acima de tudo, respeito pelas próprias crianças que estudam lá. Perfeito, lógico, eles têm que se sentir no ambiente à vontade. Se não, nem existiria mais nessa urgência, as crianças já iam comunicar aos pais e os pais já iriam lá. Então o trabalho realmente é muito sério, e o trabalho até quinta-feira, então você tem que correr no site, verificar todos esses documentos, porque às vezes até a secretaria do outro colégio pede um prazo, para emitir algum documento, o telefone está na tela para você, caso queira tirar alguma dúvida, e aí, sargento, as pessoas então precisam correr para fazer a inscrição. É bom, né? Como o brasileiro deixa tudo para a última hora, então se vai deixar, dá uma olhadinha nos documentos, que é para não deixar a oportunidade passar. Sargento, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós que agradecemos, mais uma vez, em nome do comando do 2º Colégio da Polícia Militar, agradecemos o espaço e nos colocamos à disposição de vocês, que têm interesse em conhecer o colégio e também na comunidade, porque o colégio só existe porque existe a comunidade em volta. E o que nós pudermos fazer para contribuir para uma melhor formação desses jovens, eu acho que é o mínimo que cada cidadão tem que buscar para a gente ter um mundo melhor. Então, acho que a chave disso, na palavra, é dedicação e compromisso, junto, novamente, com a disciplina, com a hierarquia, que são os valores da instituição. É o que nós buscamos para vocês. Obrigado pelo espaço. Sargento, imagina, não é de quê. A gente que agradece a participação por falar do trabalho tão importante e tão sério que a Polícia Militar vem desenvolvendo. Então, para você que está aí em casa, é um colégio estadual, com todo o currículo, mas dirigido pela Polícia Militar. Então, traz todas essas questões que o Sargento falou para a gente. Você que tem interesse, que seu filho tem esse desejo, vá conhecer o 2º Colégio da Polícia Militar aqui em Londrina para saber mais a respeito dos trabalhos, de como é feito, como é a direção pedagógica, quais são os princípios, os valores, passaram para as crianças conversar com quem estuda lá para que você entenda cada vez mais a respeito deste assunto e tenha a oportunidade, realmente, de participar desse processo classificatório com o seu filho para que ele possa estudar. Entre no site cpmlondrina.com.br cpmlondrina.com.br Caso tenha alguma dúvida, o telefone também está aqui na telinha para você. 3878-8300 3878-8300 E aqui, junto com o Sargento, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, mais informação no ar para você.